Luiz Adriano era considerado um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Agora, ele está sem clube. Mas você já sabe como aconteceu a queda dele? Você verá nesse vídeo qual foi o momento em que esse centroavante consagrado do futebol brasileiro viu o início da sua queda. Uma carreira de respeito O que eu vou falar nesse vídeo não tem nada a ver com a questão financeira ou com a questão de glórias. A carreira do Luiz Adriano, de uma maneira geral, foi extremamente sólida. Não tem o que você falar sobre isso. Ele conseguiu jogar por 10 anos na Europa, jogando bem, sendo importante. Foi campeão mundial com o Internacional, venceu títulos importantíssimos pelo Palmeiras e, claro, ganhou muita, muita grana. O Luiz Adriano é multimilionário. Então, o que está em questão aqui não é o que ele ganhou ou a questão financeira. E sim o prestígio que ele veio a perder nos últimos anos. Como eu disse, ele foi campeão mundial pelo Internacional, que foi o clube que o revelou e rapidamente foi negociado com o futebol europeu. Ele foi jogar primeiro no Shakhtar Donetsk, onde passou a maior parte da carreira, fez muitos gols por lá, foram mais de 100. Chegou a fazer 5 gols em um único jogo da Liga dos Campeões. Depois, quando saiu de lá, jogou no Milan, jogou no Spartak Moscou da Rússia e foi voltar ao Brasil só em 2019. Então, sempre consolidou a sua vida fora do país. A volta ao Brasil O Luiz Adriano retornou ao futebol brasileiro no ano de 2019. E quando chegou ao Brasil, chegou de fato como um jogador de peso. E não era para menos. Era muito tempo de Europa, experiência em alguns dos principais campeonatos da Europa, experiência em Liga dos Campeões. Um atacante daquele famoso matador mesmo. Então, chegou no Palmeiras, que na época era um dos principais times do país. E em 2019, ele não engrena de vez. Mas a partir de 2020, juntando ali 2020 e 2021, ele vai muito bem no Palmeiras. Só para vocês terem uma noção, ele marca mais de 30 gols na sua passagem pelo Palmeiras. Marca muitos gols em clássicos, principalmente contra o Corinthians. E ajuda o Palmeiras a vencer por duas vezes a Libertadores. Na primeira, que foi a Libertadores de 2020, ele teve até mais influência. Fez mais gols, chegando a fazer gol até na semifinal da Libertadores contra o River Plate lá na Argentina. E aí que tá. Mesmo com duas Libertadores no currículo, Copa do Brasil, gols importantes contra o maior rival, o Luiz Adriano, em determinado momento, acabou caindo em desgraça com a torcida do Palmeiras. E o porquê disso? O Luiz Adriano, depois dessa fase 2020 e 2021, teve uma queda de rendimento que era até considerada natural. Ele não tava mais rendendo no Palmeiras, o que rendeu durante essas grandes conquistas. E então a torcida começou a pegar no pé do Luiz Adriano pra caramba. Xingá-lo e tudo mais. E o Luiz Adriano, mesmo sendo um jogador mais experiente, acabou entrando na pilha. Tem até um vídeo que chega a mostrar o Luiz Adriano dentro do Allianz Parque, no meio de um aquecimento, indo pra perto da torcida pra xingar um torcedor que estava o cobrando durante o aquecimento. Então, isso claro, já deixou um clima ruim pra ele. Ele chegou a fazer um gol pelo Palmeiras em que ele comemorou mandando a própria torcida calar a boca. E claro que isso acabou determinando o fim da linha pra ele na equipe do Palmeiras. Após essa conturbada saída do Palmeiras, o Luiz Adriano, pra ser justo, nunca mais jogou bem em clube nenhum. Quando saiu do Palmeiras, ele foi jogar no Antaliaspor da Turquia. Passou cerca de um ano por lá. Fez alguns gols? Fez, mas também não foi aquele Luiz Adriano que foi, por exemplo, no Palmeiras, no Shakhtar e lá no comecinho no Internacional também. E detalhe, ele indo jogar na Turquia, ele começou a provocar o Palmeiras. Então ele ficou quase quatro anos jogando no time Alviverde e quando teve a oportunidade de ir embora, vivia provocando o Palmeiras principalmente com o assunto do Mundial. Ele voltou ao Brasil mais uma vez no ano de 2023, no comecinho de 2023, voltando pro clube que revelou o Internacional. E ele chegou no Inter com expectativa, porque no Palmeiras ele tinha mostrado ser um atacante com faro de gol. E ainda mais pelo fato de ter identificação com o Colorado, muita gente apostou que daria certo esse seu retorno. Mas isso não aconteceu. Apesar do alto investimento que o Inter fez no retorno do Luiz Adriano, ele não justificou. Não marcou muitos gols. Depois, com o tempo, até perdeu a condição de titular do time. Até chegar ao ponto de, em 2024, ele ser escanteado. Ficou sem espaço no Internacional, ainda mais com a chegada dos atacantes gringos. Então, ele acabou assinando a custo zero com o Vitória da Bahia. Time que estava indo da Série B para a Série A. Então, eles queriam jogadores experientes para poder liderar o projeto. Foram lá, contrataram o Luiz Adriano, deram a camisa nova do time para ele. Mas ele mais uma vez decepcionou. Então, como eu disse, depois dessa passagem dele pelo Palmeiras, onde ele depois saiu brigado com a torcida, ele nunca mais foi o mesmo. No Vitória, realizou 13 jogos nesse ano de 2024. Marcou só um gol. E nas últimas semanas, teve o seu contrato rescindido em comum acordo por questões técnicas. Simplesmente, não estava rendendo. Já vinha sendo reserva já em várias partidas. Então, o Leão acabou optando por seu desligamento. Nesse momento, o Luiz Adriano, aos 37 anos, está livre no mercado. Não é um jogador que esteja mal fisicamente. Muito pelo contrário, está bem fisicamente. É um cara que, com a bola no pé, tecnicamente falando, sabe o que fazer com ela. Mas é aquilo, precisa ter vontade se quiser continuar jogando. Porque qualidade, de verdade, o Luiz Adriano tem de sobra. Não é qualquer jogador que faz o que ele fez, de ficar quase 10 anos na Europa, de ganhar os títulos que ele ganhou aqui no Brasil, pelo Inter, pelo Palmeiras. Ele é um jogador que eu sempre considerei acima da média. Mas essa questão da marra dele, que muitos consideram até uma arrogância, acaba pegando bastante. E só reforçando o que eu já tinha falado aqui. Isso aqui não tem nada a ver com a questão financeira. A carreira do Luiz Adriano é uma carreira impecável. Em conquistas e em grana. Ganhou grana demais. O que eu estou falando é do prestígio que ele perdeu nos últimos anos, com essas atitudes e também com a sua queda de rendimento, que é algo até natural pela idade. O tempo vai passando. Não tem como ele ser aquele mesmo Luiz Adriano, de quando estava lá em 2010, 2011, no Shakhtar Donetsk também. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, se você gostava do futebol do Luiz Adriano, se ele já jogou no seu time, e se você acha que ele agora, mesmo aos 37 anos e vindo de momentos conturbados, não está jogando bem, você acha que ele ainda merece uma chance em um time de ponta? Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e fui!